Fala pessoal, vambora tudo certo, é dia de Inter, dia importante do Internacional no Campeonato Brasileiro, que pode até ser dia da liderança dentro da competição, quem diria, hein? Vamos lá, o jogo de hoje envolve várias questões importantes e eu quero tratar sobre todas elas com vocês aqui, tá bom? Antes deixa eu dar um recado pra você, e presta atenção, tu tá com o teu CPF negativado? Tu tá com o teu CNPJ negativado da tua empresa? Tu não tem crédito em lugar nenhum por conta disso? Isso aconteceu porque tu tem uma dívida superior a 4 mil reais, por exemplo? Então tu vai falar com a Life Assessoria, agora, nesse WhatsApp que tá na tela, porque de forma rápida, eficaz e segura, eles vão limpar teu nome, limpar teu CNPJ, limpar teu CPF, mesmo antes de quitar a dívida, tá? Então, manda o WhatsApp aqui e vê isso pra tu conseguir te mexer de novo, né? Que tu não tá conseguindo. Vamos lá, gurizada, o Internacional em campo a partir das 7 horas da noite contra o Havaí no estádio Beira Rio. Um jogo em que o Inter é favorito, né? O Internacional não vinha mostrando nada pra ser favorito de nada nos últimos tempos, mas é, é. Duas vitórias na abertura do trabalho do Mano Menezes e as duas fora de casa e as duas sem tomar gol. O Inter é favorito pro jogo de hoje, né? Se o Inter vencer e o Corinthians não vencer o Fortaleza, o Inter é líder do Campeonato Brasileiro. Vejam só a que ponto chegamos. Então é isso, gurizada. O Inter em campo hoje, ainda existem dúvidas e mistérios no time, né? O Moledo volta. Moledo volta à zaga. Ao lado dele a gente não sabe certo ainda se pode ser o... O Bruno Mendes dificilmente porque tá começando a ser retirado do Campeonato Brasileiro por aquela questão dos sete jogos. Pode ser o Vitão, pode ser o Mercado, mas acho que vai ser o Vitão. Não sei, né? Se bem que foi o Mercado quando o Moledo jogou, não foi? O Caífe Rocha tá voltando de lesão, vai demorar mais uma semana, mais ou menos, aí depois a coisa se resolve. A grande possibilidade de Dourado e Gabriel jogarem juntos na abertura do meio campo de novo mesmo, sendo o jogo em casa. O Pedro Henrique, nova contratação, passa a estar à disposição, né? É uma estreia que possivelmente aconteça num segundo tempo. O Tyson está à disposição, mas deve começar no banco de reservas, é a ideia que eu tenho. E alguns jogadores sobraram da relação. Caio Vidal e Johnny sobraram por opção técnica. E ainda o Busquilha por uma questão de lesão que ele tá se recuperando. Todo mundo na expectativa em relação ao alemão, que vai ser titular, obviamente, e que ele faça mais gols do que vem fazendo. Ele é o grande projeto de ídolo da torcida do Inter neste momento. O provável Inter para o jogo de hoje tem Daniel, Bustos, Moledo, Mercado, Ouvitão e Renê, Dourado, Gabriel, Edenilson, Depena e Wanderson. E na frente o senhor Alexandre Alemão. O jogo começa às nove. Desculpa, o jogo começa às sete. Nós vamos abrir a Super Jornada Colorado às cinco da tarde. Esperamos todos vocês aqui. Existe um ambiente relacionado à torcida muito positivo. Muito positivo, como há muito tempo não tinha. O Internacional, desde que essa gestão assumiu lá no começo de 2021, ainda quando se alimentou do trabalho da gestão anterior, que era o trabalho do Abel, que chegou à vice-liderança, já nessa gestão a torcida do Inter estava entusiasmada, mas depois que eles tomaram as rédeas, realmente só fizeram coisas erradas. E o Inter fez a autoestima do torcedor começar a descer, descer, essa jogada no bueiro, no lixo. E no começo de 2022 chegou a níveis inimagináveis. Coisa de perder para o Globo na Copa do Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque o momento começa a ser diferente. Teve um ambiente maravilhoso no Inter e Fortaleza, mas era por causa do D'Alessandro, da despedida dele. Hoje é por causa do Inter. Hoje o entusiasmo da torcida, que vai lá e vai botar mais de 40 mil no Beira-Rio, é por causa do time, que há muito tempo não acontecia, graças ao Mano Menezes. O recado que a torcida do Inter está passando é o seguinte, nós confiamos no Mano Menezes e no Altuori. Nós não confiamos nessa direção. Nós confiamos no Mano Menezes e no Altuori, que eles possam carregar o Internacional para coisas melhores na temporada. E que assim seja, o adversário é um adversário de instabilidades, tem boas vitórias e derrotas, mas também está na ponta de cima da tabela de classificação, embora se imagine que o Havaí vai brigar nessa competição por coisas mais na parte de baixo da tabela. O Inter joga a partida de hoje e na próxima quinta-feira enfrenta o Guairenha lá no Paraguai, em jogo absolutamente decisivo da Sul-Americana. Não pode perder. Se o Inter perder, os caras vão abrir três pontos no Inter, vai ficar muito difícil, para depois vir para dois jogos dentro de casa contra o Atlético de Medellín e o 9 de outubro para definir sua classificação na Sul-Americana. Mas isso é depois. Hoje é hoje e o Inter pode confirmar hoje um belo começo de campeonato brasileiro vencendo o Havaí no estádio Beira-Rio. Vai ser um time defensivo ou ofensivo? Aquela bobagem, né? Vai ser um time que vai fazer o que precisar fazer para vencer o jogo, né? O Inter não foi nem defensivo nem ofensivo nos dois jogos com o Mano Menezes. Imagino que hoje também não vai dar para caracterizar dessa forma. Beijo, gurizada. Até às 5 da tarde na Super Jornada Colorado. Tchau.